Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de estatística para todos, semana 4, trilha de Python, aula 3. Então, o que a gente vai fazer nessa aula, pessoal? A gente vai falar de um conceito super importante, que é o conceito de como é que, usando probabilidade, a gente verifica se eventos são independentes. E esse conceito está relacionado à aula 12 da trilha de teoria, que vai aparecer um card aqui em cima, se você não viu, recomendo ver. Muito bem. Então, o que eu vou trabalhar com vocês agora, pessoal? Primeira coisa importante é que eu tenho um desenvolvimento que eu já fiz na aula passada da trilha de Python. Se você não assistiu, vai aparecer outro card aqui em cima para você assistir. E vou usar os códigos que eu já fiz. Então, lembrando que na descrição do vídeo vão ter esses códigos em Python que você pode aproveitar. Então, vamos mostrar aqui o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos lá? Então, eu já tenho aqui o código da aula passada. Eu vou carregar na memória aqui do meu Google Colab. Ok? E com isso, ele já vai ter... Você pode copiar e colar esse código também no seu Google Colab, tá, pessoal? Então, eu estou carregando aqui na memória. Enfim, e aí eu já estou fazendo um exemplo numérico que eu já venho trabalhando nas aulas anteriores dessa trilha de Python, tá? Então, aqui eu já calculei, por exemplo, a probabilidade marginal ou simples. Aqui era uma tabela que eu tinha duas categorias, homem e mulher, e outras duas categorias a favor ou contra, né? Então, eu calculei a probabilidade marginal ou simples de ser homem e mulher favorável ao contrário. As pessoas escolhidas aleatoriamente, né? Uma pessoa escolhida aleatoriamente. E a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa ser homem a favor dado que é homem, ou contra dado que é homem, ou a favor dado que é mulher, e contra dado que é mulher, tá? Muito bem. E aí vem uma pergunta importante, que é a questão dos eventos independentes. Então, o que vem a ser os eventos independentes? Eu vou recordar muito rapidamente aqui. Então, a gente diz, em termos de probabilidade, que dois eventos, A e B, são independentes se a ocorrência de um deles não afetar a probabilidade da ocorrência do outro, tá? Então, por exemplo, P de A dado B é igual a P de A, ou P de B dado A é igual a P de B, tá? Então, um exemplo que eu costumo fazer, uma analogia que eu costumo fazer para ficar mais próximo, para a gente entender melhor isso, é o exemplo de nuggets, né? A probabilidade de hoje ter nuggets no almoço. Dado que a grama cresceu, qual é essa a probabilidade, né? Em princípio, a probabilidade de ter nuggets independe da grama crescer ou não. Ok? Em princípio. Aí, o que acontece? Então, o fato de ter nuggets não está relacionado com a grama crescendo. Então, em princípio, deveria dar a mesma coisa. A probabilidade de ter nuggets, dado que a grama cresceu, é igual a probabilidade de ter nuggets. Simples assim. Ou seja, um evento não estando relacionado com o outro, são independentes. Então, vamos fazer o seguinte. Para o caso aqui que a gente tinha, né? Dessa nossa tabela de homens e mulheres, como é que a gente poderia verificar, por exemplo, que a probabilidade de ser mulher, dado que é a favor, é igual a probabilidade de ser mulher, ou seja, os eventos a favor em mulher são independentes. Ou a probabilidade de ser a favor, dado que é mulher, é igual a probabilidade de ser a favor. Então, dessa forma, eu posso fazer essas duas comparações e verificar se os eventos mulher e a favor são independentes. Então, como é que eu posso fazer isso? Veja que informações eu já calculei. Eu já calculei a probabilidade de ser a favor, aqui, e a probabilidade de ser mulher. Uma probabilidade marginal simples. Agora, que probabilidade condicional eu calculei aqui, pessoal? Eu calculei a probabilidade de ser a favor, dado que é homem, e a probabilidade de ser a favor, dado que é mulher. Que seria essa daqui, a probabilidade de ser a favor, dado que é mulher. Então, eu vou ter que comparar essa probabilidade de ser a favor, dado que é mulher, e verificar se é ou não igual a probabilidade de ser a favor, o P de A. Então, o que eu tenho que fazer aqui? É um teste lógico bem simples, que é o seguinte. Então, vamos colocar aqui. Eu já carreguei na memória todas as continhas ali. Então, if é o C, C, probabilidade de ser a favor, dado que é mulher, for igual a probabilidade de ser a favor, eu vou escrever um print aqui, eu vou mostrar uma mensagem na minha tela, falando exatamente o que? Que os eventos são independentes, pessoal. Então, eu posso botar aqui uma coisa bacaninha. É assim, os eventos mulher, M, e a favor, são independentes. O else, o que seria o nosso else? Os eventos mulher e a favor, não são independentes. E, obviamente, para satisfazer a curiosidade das pessoas, eu posso imprimir o valor da probabilidade marginal ou simples, né, pessoal? De ser a favor, dado que é mulher. E, então, aqui a gente vai botar o pan, e aqui eu vou botar um outro print, que é a probabilidade de ser a favor, quanto é que ela vale, tá? Beleza, então, agora vamos rodar isso aqui, ó. Ele reclamou. Ah, ok. É porque eu não tinha carregado tudo. Eu carreguei um, dois, três. Faltou carregar isso aqui, né, que é a probabilidade condicional. Ok, agora ele carregou. Agora vamos rodar essa célula aqui. Pronto, ó. Está vendo? Então, o que a gente verificou aqui, ó? Que, de fato, a probabilidade de ser a favor, dado que é mulher, não é igual à probabilidade de ser a favor. Então, o que acontece? Se eu tiver a informação de que a pessoa escolher eleitoramente é mulher, essa probabilidade vai ser menor do que se a probabilidade de eu falar que é a favor. Tá? Então, a informação faz diferença aqui no caso, tá? E no exemplo numérico que eu mostrei aqui, pessoal, eu usei a probabilidade de ser mulher, dado que é a favor, e com a probabilidade de ser mulher. Aqui eu fiz uma alternativa, que eu fiz essa segunda alternativa aqui, que você pode recuperar depois e verificar que está ok. Mas, nos dois casos, verifica que eu chego à conclusão que os eventos não são independentes, porque as probabilidades são diferentes. Certo? Bom, com isso, então, pessoal, a gente encerrou a nossa trilha de Python. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Encerramos a trilha de Python desta semana. Em breve, colocaremos mais trilhas de Python com mais conceitos de estatística. É isso, pessoal. Espero vocês nas próximas trilhas, então. Um abraço e até lá. Tchau.